Mestre do COD aqui galera e hoje estou dizendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada estamos aqui para mais um episódio de nossa série em busca dos dogs gurizada Quem não conhece essa série gurizada eu tento pegar dogs mas não é esse dogs aqui o dogs tem que vir na cesta básica gurizada Então não depende só da nossa habilidade e sim da nossa sorte cara Semana passada aí veio Vetol e Vissat na mesma... não Vetol não Loadstar, Loadstar e Vissat cara na mesma partida estamos com sorte Vamos jogar Defala, vamos jogar Defala hoje aqui Vou colocar aqui o Engenheiro para nós podermos mudar os nossos Strix E colocar o estoquezinho aqui, reflex e estoque para nós jogar beleza Então vou dar um corte, vou procurar a partida e assim que eu achar eu volto beleza Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa Iêmen cara Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui gurizada Vamos embora Mapa grande já que a gente vai jogar Defala vai ajudar nós cara Vamos embora, conexão está boa Essa hora que eu gravo de manhã cara a conexão está sempre boa velho Vamos lá ver quem consegue arrumar Está muito frio aqui no sul galera, ainda não está congelado então minha mira vai estar horrível cara Horrível, horrível, horrível Mas vamos ver quem a gente consegue arrumar, vamos pegar o primeiro vagabundo que vai vir aqui que eu estou ligado Olha lá ele, já foi para o saco rapaz Eu sabia que tu ia vir moleque, vai vir outro lá, deixa eu pegar essa pistolinha dele Olha o cara aqui, está de 12, morreu Vamos com calma, opa, pau de choque não, olha a minha mira Ai se minha mira tivesse boa eu tinha matado esse cara moleque Vamos lá, 2 barra 1 Cara jogar no frio é a pior coisa que tem Olha que tipo de bocó Vou pegar essa 12 do cara aqui Ele vai vir aqui de novo que eu estou ligado O cara gosta de morrer para cá, cadê ele Olha, não nasceu aqui, agora o respawn virou para o outro lado Calma, olha o cara lá Matei filho, olha ele já estava indo para lá, o que eu falei O que eu falei moleque Onde é que está, aquele cara foi embora Vamos com calma Cadê os caras Os pau acham que vai vir para cá agora Grandinho BR aqui Tem um cara campeando naquela casinha ali, mas Eu não vou ir ali meu parceiro Não vou ir lá, vamos para o outro lado Cadê esses caras, maluco Cadê esses caras, maluco Ele vai estar lá naquela janela Não, não está Pô, a sala está cheia, mas cadê esses caras, velho Chupa aí Vou aí vir para a galera Falta um kill, cara E vai vir um cara aqui que eu estou ligado Vamos esperar olhar lá ele Olha lá ele, moleque Ah, desce o nada meu aí Olha o cara aqui Boa, pegamos o primeiro aqui Foda que o cara está detonando tudo Vamos lá Primeiro car packagezinho aqui Tem um cara aqui, olha que eu estou ligado Vem, vem para cá Vem para cá filho Morre Mais um Morreu, boa Não, sai, sai, sai daí ladrão Sai daí ladrão Sai daí ladrão Vai que dá tempo de mudar Ah, chupa Otário Ladrão Vamos lá, falta dois kills Vou mais um Mais um AV A GR já foi, gurizada O cara está aqui embaixo Bem feito Morreu aí, trouxa Quer roubar meu car package? Morreu Tem um cara aqui embaixo, velho Tem um cara aqui, olha Morreu Falta um kill Vamos com calma A gente está indo bem 10 barra 1, cara Meu time não está matando nada aqui E tem um cara nessa casinha do meio Que eu vi, olha ele Foi aqui para a galera Calma, vamos na calma Isso, morre Morre mesmo Foi o cara que Que foi roubar o car package Tem um cara que vai vir aqui, olha Cadê ele, cadê ele, cadê ele Cadê ele Cadê carosca, filho Cadê carosca Morreu Puta aí Já tem mais outro car package aqui, cara Vamos tocar aqui, olha Onde a gente perdeu nosso dogs Onde a gente perdeu nosso dogs Olha o AGR indo lá, olha Vamos lá Vamos com calma A gente vai ter que ficar aqui mesmo Para esperar o AGR O AGR não Nosso car package cair O que que veio? Lightning Strike Olha, Stealth Shopping Cara, eu não sei, velho Eu estou de hacks Não é possível, cara Estou de hacker de car package, cara AGR e agora Mais um Stealth, cara Mais um não Mas mais um streak bom, velho O cara Que Essa foi mentira, velho Essa aí Foi mentirosa Rapaz 18 barra 2 Caralho Eu estou com muita sorte, velho Olha lá O carro matou dois Não sei, eu acho que foi a GE Que detonou o cara É muita sorte Para um mestre só Gurizada Vamos lá Opa O cara está lá, filho O cara está lá, filho Falta um kill já para outro Vamos na calma Me dão assistência aí Vai vir um cara aqui, olha Que eu estou ligado Um cara aqui Morre, desgraça Ah, se não fosse minha mira, velho Se não fosse minha mira Eu já tinha pego mais um 22 barra 3 Vamos lá Que dá tempo de pegar mais, cara Estou dizendo Minha mira está horrível, cara Eu matava fácil aquele ali Eu tinha até dado um tiro nele Só que minha mira está muito ruim, velho Porque está frio Minha mão está congelada Se você jogou com a mão congelada Você sabe do que eu estou falando Meu garoto Vamos lá Olha o cara aqui Matei Agora minha mira não me atrapalhou tanto Bom, já que esse troço não explodiu Eu pensei que ele ia embora Vem cara aqui Que eu estou ligado Mata meu amiguinho Olha o cara aqui está de Matei Boa Vamos lá Vem cara para cá Olha o cara lá Está camperando Tem dois Tem dois Tem mais um camperando lá Já pegamos mais um Vamos soltar aqui mesmo Solta aí mesmo Solta o EV para a galera Vamos pegar mais um ainda Que dá tempo Nosso time não está matando nada aí Só tinha que alguém matar esse cara Alguém mata esse cara, velho Cadê, cadê, cadê Alguém tem que matar aquele cara, velho Bom, vamos pegar aqui Vamos mudar Guardião Vamos botar Cadê o cara Ai, nas costas Sai daqui Sai Ah não Ah não, velho Eu já estava lá dentro da casa, velho Ah, que mentira Eu ia botar meu guardião lá naquela casinha Para me proteger Vamos lá Olha o cara ali, ó Ladrão de carpeque Desse cara aqui, velho Sorte que deu tempo de mudar Ah, velho Morri para o camper Vê que a mira também não me ajudou muito Eu matei o outro, mas Morri por causa do que eu remirei tudo errado Vamos ficar aqui, velho Olha que mira ruim Meu Deus Cadê o cara? Alguém matou ele Vamos lá Tem ninguém aqui Opa, tem cara lá sim Olha ele camperando lá Safado Vai camperar na cadeia, rapaz Alguém cara aqui Não tem ninguém aqui, não 30 barra 5, cara Vamos cuidar O gameplay já está Ah, filha da mãe Me pegou nas costas O gameplay já está chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabem Deixa aquele like Favorito Para me dar ligação No vídeo do canal E me deixa um comentário Deixando desse episódio Que eu estou com muita sorte, moleque Que é a GR Stealth Shoppa Cara Eu estou de hacks Não é possível, velho Eu estou com muito Estou muito chitão Olha que legal Sempre quis fazer isso, velho Quem não viu essa Esse negócio lá no trailer Do Black Ops 2 na época Falando que esse negócio Ia ser apelão E pá Toma Na faquinha 34 barra 6 Então era isso, gurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui